Ele falou que pode entrar. Aí ele me chamou pra entrar ali. Vou entrar ali pra fazer carinho, ele tá fazendo carinho tranquilo. Tá muito quente o telefone. Eu sou ladrão, cara. Caraca! Ele me chocou aí, Bahia! Olha a senhora! Ele só gosta de você. Tá com o telefone, hein? Vai pegar seu telefone. Vem tá com o telefone. Tá, tigre branco. Ela só gosta de você. Caraca, ele é doido. Aqui são animais resgatados, galera. Animais resgatados. Olha ele que eu tava vendo aqui. Olha isso, gente. Tigre branco. Ah, esse é outro tipo de leão, é esse? Caralho, ele tá botando a mão ali. Meu Deus! Isso é o Nemo dizer. Aí, ele bota a mão ali, mano. Tá louco! Ele tá amigável? Depois que eu terminar, eu vou me ensinar. Me ensina esse. Esse aí tá curtindo a aguinha ali. Fala, amigão! Macho e urso. Você toca? Você toca? Eu toco, rapaziada. Ai, maluco! Todo dia é isso! É, Marcelino. Será que é igual gato? Será que chama igual gato? Falou que pode entrar. Eu entro, gente. Tá maluco, eu vou entrar, cara? Meio dinheiro agora, tenho medo de gato. Não vou ter medo de leão. Medo não, respeito. Tá com medo da tartaruga, porra. Tô com medo, tô preocupado. Tô olhando pra tartaruga aqui. O quê? Vou inventar coisa. Começamos a ganhar dinheiro agora. Estamos em Dubai. Pegamos uma lancha pra amanhã. Pegamos uma lancha de mais de 100 pés pra dar rolê amanhã. Vou arriscar da tartaruga arrancar o dedo meu? Do leão arrancar na cabeça? E? Meu Deus. E? E? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu quero. Ai, ele me chamou pra entrar ali. Eu vou entrar ali pra fazer carinho. Ele tá fazendo carinho, tranquilo. Meu filho, eu tava com o bicho teu. Onde está o traste? Ah! Caralho. Cuidado, cara, cuidado. Quase temer no dia. Beleza. Beleza. Que maravilha. Tá bom. Uig! Olá! É, vem aqui aiguinha. Uig! Aiguinha! Muito bom! Would you say something? Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri